Música Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir Malandramente, escarrado e carente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá levando, nós se vê por aí Ai, safada, na hora que vem a padeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um remédio pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Ai, safada, na hora que vem a padeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um remédio pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Malandramente Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Escarrado e carente Envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá levando, nós se vê por aí Ai, safada, na hora que vem a padeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um remédio pra mim Nós se vê por aí Tchau A menina Ui!